Bom, a responsabilidade acho que é a mesma, independente de ser o São Paulo ou qualquer for a equipe, acho que a gente tem que entrar para vencer de qualquer maneira. Como você disse, eles não vêm num bom momento, mas respeitando, porque é o São Paulo, uma equipe grande. Então a gente vai para lá buscando sim a vitória pela nossa necessidade. Então acho que a gente tem que ir lá com esse pensamento, de pontuar. A gente não pode sair de lá com uma derrota. Então vamos buscar a vitória. Na pior das hipóteses, um empate não é um mau resultado, porque depois a gente tem um jogo em casa, que aí assim a gente pode conseguir a vitória e sair logo dessa zona que está nos incomodando. Alana, no treinamento para o último jogo contra o Água Santa, a gente percebeu você no primeiro tempo dando volta ao redor do gramado. No segundo tempo você jogou, inclusive você treinou. A contusão ali acusou, porque depois a gente percebeu que você acabou ficando fora. E como que está a sua recuperação? Plena? Então, eu queria ir para o jogo contra o Água Santa, só que foi bem recente ainda do jogo contra o Corinthians. E deu uma lesão grau 1, deu um desconforto no adutor. E o médico disse que seriam sete dias, no mínimo, de recuperação. E faziam cinco para ir contra o Água Santa. Eu já estava me sentindo melhor com relação a domingo, segunda, que estava bem forte a dor. E eu queria ir para o jogo, só que aí conversou o pessoal da fisioterapia, junto com o pessoal da parte física. E achou melhor ficar de fora, porque tinha esse jogo de quarta-feira e acharam que poderia piorar. E aí, de vez em que há um jogo fora, acabar perdendo aí três, quatro jogos. Já no final, praticamente ia perder o restante do campeonato. E agora sim, estou me sentindo melhor, mais confiante, estou sem dor e pronto para poder ajudar a equipe. Alan Dias, durante a preparação para o Campeonato Paulista com o técnico Marcelo Veiga, você fazia uma função mais à frente, tanto nos jogos de treino, também no início da competição. Fez dois gols contra a equipe do Ituano e agora com o Márcio Fernandes, você faz uma função ali mais de segundo volante, ajudando o meio campo. O que muda nessa nova função? Você tem alguma preferência de jogar mais à frente? O Botafogo tem a necessidade de fazer gols? Então, como eu disse, assim que eu cheguei, do meio para frente ali, de segundo volante adiante, eu já joguei em todas as posições. Não sou centroavante nem atacante, mas já teve situações que eu precisei ajudar na frente e eu tive disposto e ajudei. Mas a minha função mesmo é essa que eu estou exercendo agora, vindo de trás. que eu costumo usar bastante, assim, chutes de fora da área, de longa distância e dá certo, né? E também na frente, como você disse, contra o Ituano eu estava jogando na frente, fiz dois gols e deu certo também. Então, depende muito do que o treinador no momento está precisando, assim, né? E aí, acho que agora o time está mais encorpado na frente, tem mais opções na frente. Então, ele optou por eu vir um pouquinho mais de trás, né? Com três volantes. Essa sua participação na frente, ela é bastante importante, mas os volantes, de uma forma geral, no futebol moderno, tem uma responsabilidade, às vezes até mais importante do que você aparecer na frente, que é, além de fechar os espaços, a saída para o jogo. Quando retoma a bola, ou na segunda bola, ou quando o time vem de trás saindo, é a função do volante dar agilidade nessa saída, para você poder pegar o outro time também desarmado. Essa saída de bola do Botafogo tem sido muito lenta. Como é que a gente pode fazer para agilizar esse processo, Alain? Bom, eu vejo cada jogo, né? Eu acho que teve alguns jogos que a gente teve dificuldade, teve jogos que a gente controlou melhor isso, né? Então, assim, não vejo aonde eu vou te apontar aqui agora e falar se a gente fizer isso, vai dar certo. Então, acho que é cada jogo, né? Tem jogo que encaixa, dependendo da formação da outra equipe também. Então, não tem o que eu te falar aqui para uma fórmula de vai dar certo se a gente fizer dessa maneira, né? De cada jogo, cada jogador vai se sentir bem num jogo, às vezes está bem num dia, às vezes não está bem no outro. Então, é de cada dia, né? E nos treinamentos a gente está fazendo bastante intensivo, né? Não é muito, mas o treinamento diminuiu, na verdade, com o Márcio, mas aumentou a intensidade. Então, acho que responde um pouquinho isso aí que você falou, né? Que acho que antes a gente trabalhava um pouquinho mais e controlava mais, assim, o jogo. Creio eu, né? Mas agora a nossa mentalidade está sendo essa, de trabalhar, sair rápido, né? Controlar o jogo e sair rápido. Ainda em cima disso, contra o Corinthians, você praticamente era encarregado de armar jogadas. Você era o meia. Como você bem já falou, ali você já atua em várias posições. Você era o meia de armação. Hoje, a tendência é você jogar como o segundo volante ao lado do Tizen e vai ter Serginho e Carlos Alberto para fazer essa função. Isso também, você acha que pode dar mais agilidade para o Botafogo nessa saída, nessa lentidão de saída, para aumentar o poderio ofensivo em termos de velocidade? E o Samuel Santos na frente, com a velocidade dele também, você acha que isso pode resolver esse problema do Botafogo? Então, já são mais característica deles, né? De jogar mais à frente. A minha, como eu disse, eu gosto de jogar nessa função, né? Jogar ou com três volantes ou com dois, um marcando mais e eu saindo um pouquinho de surpresa, como você disse. Então, eu acho que cria mais a característica deles, né? Porque eles são dessa função. Eles estão acostumados mais a fazer isso. Eu faço, mas eu prefiro essa que eu estou fazendo agora. Então, imagino eu que vai dar um pouco mais de condição, sim, de velocidade para sair, até porque eu não sou velocista, né? E aí, eu entro, acho que, como uma surpresa vindo de trás e o chute de fora da área ou ultrapassando, como você disse, numa surpresa. O meio, às vezes, não espera, né? Que o volante saia. Às vezes, no futebol, o meio é o mais preguiçoso, assim, né? Vamos dizer assim, não marca tanto. Então, o meio, às vezes, dá uma bobeada ali, dá uma desgarrada e, às vezes, consegue surpreender. Então, acho que a gente vai poder usar bastante isso aí no jogo. Roland Dias, o adversário do Botafogo, São Paulo. 14 pontos, Botafogo, 11. A diferença é pequena, uma vitória iguala a tudo. Vocês conversam sobre isso, que é a grande chance do Botafogo vencer o São Paulo, que vem com muitos desfalques para essa partida. Não vive o momento bom. Não tem o Mena, não tem o Rodrigo Caio, não tem o Thiago Mendes. Sim, claro. A gente tem que se atentar a tudo, né? Então, acho que o que for de bom para a gente poder surpreender eles é melhor ainda. A gente sabe de que alguns atletas vão desfalcar a equipe deles e vamos lá bem atento com relação a tudo, com relação de quem vai jogar. Mesmo, acho que, perdendo essas peças que você falou, o São Paulo é o São Paulo, né? Tem um elenco muito grande. Então, independente se o Rodrigo Caio não vai jogar, vai jogar o Lugano, enfim. Eles têm bastante peças de repor, né? Para repor. Então, eles não vêm num bom momento, como você disse também. Então, acho que a gente tem que pensar nisso. E, às vezes, surpreender eles lá. Por que não, né? O São Bernardo foi lá e conseguiu surpreender eles. Eu acho que não tem um porquê de a gente também não chegar lá e não conseguir surpreendê-los também, né? Alain, Paulo Henrique Gans, como que vai ser esse duelo? Não, acho que não tem duelo, não. Ele vai defender o time dele e eu vou defender o Botafogo, né? A nossa equipe vai defender o Botafogo. E acho que também não é o Paulo Henrique, é o elenco inteiro, né? O grupo do São Paulo em si. Acho que eles têm um grupo forte e, sim, a qualidade dele não tem nem o que falar, né? Mas o grupo em si, a gente tem que estar atento, não só ele, acho que todos.